Oi família, mais uma vez Newton da Costa aqui, para mais um grupo, para mais um vídeo, Família Boa, hoje eu estou em frente a gráfica Offset, essa gráfica aqui que é uma gráfica antiga já do tempo do Colono, que está aqui na entrada do Dijus, na entrada da Brigada, Família Boa, hoje vou gravar aqui a Brigada, a Rua da Brigada, vou entrar aqui, vamos conhecer a família da, a Rua da Brigada, família Boa, se você gostou da sugestão do vídeo, então se inscreva aí no canal ou curte a cena, embora lá andar na Rua da Brigada. Então família, ali do outro lado, deixa eu explicar, é no Sambizanga, eu estou aqui na Ponte Esquina da Brigada, um sítio que muita gente fala, principalmente os culturistas, da Ponte Esquina da Brigada, fala bastante na música dele, até o Nagrelha já falou sobre a Ponte Esquina da Brigada, então aqui é que é a Ponte Esquina da Brigada. Vou mandar aqui percorrer a Rua da Brigada, que é a rua que divide o Rangel do Marçal, né, eu estou do lado do Rangel, mas do outro lado onde tem esse carro, onde tem esse senhor ali, para mexer no carro, é no lado do Marçal, então eu vou fazer esse zigue-zague, muitas vezes quando aqui não há passagem, vou passar do outro lado do Marçal, quando aí não há passagem, vou passar do outro lado daqui do Rangel, família boa, então bora lá, como vocês já sabem, meu nome é Nilton da Costa, e não ousa caminhar na Rua da Brigada, essa Rua da Brigada aqui é uma rua mesmo famosa daqui do Rangel, é uma das principais ruas daqui do Rangel, né, uma rua que é muito falada, principalmente por aquele mano que se intitulou como a defesa do Rangel, que é o Putulilas, na verdade Putulilas, não vivia concretamente no Rangel, vou mostrar a entrada da casa do Putulilas, é do lado do Marçal, é do lado do Marçal, mas o mano já, essa coisa do Kuduro também era, fazia parte só do município, então ele sentiu a necessidade de falar que ele é, que ele agora passaria a ser a defesa do Rangel, mas não foi um título que lhe foi atribuído, foi ele que se atribuiu, assim como o Bruno M, Bruno M também, aquele não, aquele é papá, assim como o Big Nelo se atribuiu o nome de lenda, tá vendo, porque ele é lenda, então também o irmão aqui se deu o apelido, ou seja, se deu o título, se atribuiu o título, que ele é a defesa do Rangel, até porque na altura, ele não era aceito, né, ele vivia no Marçal, o grupo dele tinha confusão com vários grupos no Rangel, eu me lembro como se fosse hoje que ele não era bem-vindo no Rangel, várias vezes já lhe deram corrida nos grupos do Rangel, essa coisa de grupo, até que um tempo, quando a coisa dos bichos se intensificaram, e o mano foi já aceito, né, por alguns grupos no Rangel, os principais, até hoje ficou a defesa do Rangel, mas nem todos aprovam isso, até hoje, né, até porque ele não vivia mesmo no Rangel, dentro do Rangel, como bairro não, vivia a fazer parte do município do Rangel, quando o município, o Rangel ainda era um município na altura, então a história é essa, por que que eu conheço bem a história? porque a minha casa, a rua onde eu vivia, né, tinha um grupo que tinha também, só não vou explicar aqui o nome, que tinha, era afiliado de todos os grupos, né, e essa coisa de gangue, mas como já passou, isso era antes, estão todos crescidos, mudaram, também era muscute, coisa tá toda diferente, bem-vindos à rua da Brigada. Marçal, Rangel, Marçal, Rangel, há muito tempo que eu não venho por essas bandas, né, opa, mano, se você é aquela pessoa que tá fora do país, né, tá fora do país, então, e é a primeira vez que você veja aqui os vídeos, seja muito bem-vindo ao canal, né, aqui vai matar mesmo as saudades, ó, aqui entro mesmo dentro do bairro, essa coisa de ser por superficial, não, 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 não funciona, eu entro mesmo lá dentro do bairro, que é pra nós matar aquela saudade da nossa banda. E se você já é antigo no canal, né, já é inscrito há bastante tempo, família boa, não esqueçam de curtir aí o vídeo e comentar qualquer coisa, né, nem que for algo que é pra melhorar, né, algo que você não gostou, pode falar aí, as críticas são bem-vindas, né, de que são dirigidas com respeito, embora lá caminhar aqui, mano. Quando eu ainda tava aqui, aqui tinha um banco sol, quando eu vivia aqui, tinha um banco sol aqui, que funcionava uma, essa muda tá saindo bem, ó, e aí, nossa, e aí, funcionava um que é do banco sol, uma agência do banco sol, acho que aquilo agora já não, já não funciona, nem nem acho, isso já não tá mesmo mais ali, totalmente, pra lá toa, toa perdeu feio, mano, velho, essa brigada, já albergou muita gente, muita gente mesmo, Matheus Pelé do Zangado, vou vos mostrar onde é que é a Vera, onde Matheus Pelé do Zangado, aqui é o bairro Zangado, Zangado, aqui é o bairro Marçal, Zangado também é só um bairro pequenininho, tá vendo, é uma coisa assim de nada, onde tem essa confusão, esse enchente, é só pra comprar, é só pra comprar aquele chip, aquele chip da Ficeu, o tal de chip da Ficeu, comprei o chip, mano, há três dias, desde domingo que comprei, chip não tá funcionando, desde domingo, aqui onde tem essa enchente, só pra comprar chip, chip não tá funcionando, mas já não sei mais se eu faço o que, já fui lá, vale aí, já, bota, fruta pipoca, já fui lá, já reclamei, já reclamei, nada adiantou, então, chip fica só já tá no bolso, se um dia ativarem, tá bom, se não ativarem também, que panga aqui é, bim, mano, vamos fazer mais como, esse prédio, esse edifício vermelho é a Vera, né, a Vera onde, acho que se tiver aí algum cota, conhece muito bem esse espaço, é a Vera, lá, onde, né, estavam lá várias bordas, na altura, no tempo dos nossos velhos, Mateus Pelé do Zangado, já, eu conheci aquele cota a dançar aqui, então, aqui assim, várias vezes, ao passar, cota tava a dançar aqui, tava a carregar cerveja, esse lado aí é o centro do Rangel, centro do Rangel, centro de saúde do Rangel, já, às vezes que lá teve infecção urinária, já aqui do centro do Rangel, já, perto da casa, essa é a antiga Cobel, né, essa parede azul, é a antiga Cobel, era uma loja da Cobel, vendia, por isso que antes é azul, aquele leite Cobel, o nosso leite, vendia um leite Cobel, e o nome ficou na rua da Cobel, rua da Cobel, essa foi aí, ficou o nome, por causa da loja, né, que era referência daqui do local, né, então, a gente tá começando a chamar, rua da Cobel, aí tá um banco Bic, família boa, essa é a rua da Cobel, entra por aqui, vai lá, tem na, na banda do Moeri, do Moe, já foi na casa dele também, não tá, aqui é a rua do Tuto Lidas, aqui funcionava o Jaime Braga, o Jaime Braga aqui, era o, uma casa, né, que oferecia um bufé, já, assim bufé, né, você via bufé, essas coisas pra, pra casamento, e tudo mais, só que não funciona mais, já, se tornou residência, tinha muito nome, Jaime Braga, é, vai escando, vou pro Jaime Braga, já, felizmente, já não funciona, essa entrada aqui, é que dá acesso ao Hospital Américo Boa Vida, não, não é entrada principal, não, é na porta dos fundos, que que foi pra entrar a mercadoria, e, quando a brigada ali, onde tem essas roupas, onde tem esse primeiro andar, essa rua, é a rua do povo, rua do povo, que faz a parte, do Rangel, do Rangel, welcome ao Rangel, distrito do Rangel, já percorri muito por essas bandas, já, muito mesmo, já andei muito, já andei muito aqui nessas ruas, hoje em dia, já não me vejo, pra viver mais aqui, né, apó, a maioria dessas que eu deixei, ainda continuam aqui, essa coisa de meter com setor e assim, na estrada, isso não é nada bom, vale a pena meter aqui no passeio, e assim, exatamente, se meter no passeio, as pessoas vão passar da onde, o problema é que o sítio é pra essas passarem, eu já me encontrei com várias pessoas, só hoje, as pessoas que eu já deixei aqui, é pá, as pessoas que eu já não, tipo, não contava que é, que é, que é um, continuam aqui, mas ainda continuam, aquela, aquela que tá em minha rua, tiram a do Eidi, não, não é, não é, e há muito tempo, foi pá, naquela, foi pá, os manos, pensei que, já não estariam aqui, até essa muda que tá passada aí, a loja da Unitel da Rua da Brigada, quando tiveres nesse lado, entra aí, compra todo chip, e bora lá, esse beco, vai na Rua do São João, tem a Rua do São João ali, aquela outra rua ali, a Rua da Lama, não tem mesmo já Lama na entrada da rua, depois da Rua da Lama, vem a Rua da Mbaca, São Paulo também tem a Rua da Mbaca, aqui tem, tem a Mbaca de baixo, tem a Mbaca de cima, esse gêmeo que tá lá, apanhando, esse já lhes deixei aqui, é que tem, só que não aceita mesmo sair daqui, o parto racha, continua mesmo aqui há muitos anos, a coisa, vida vem no melhor, ele sempre, já lhe nasceu aqui, cresceu aqui, ele não quer sair daqui mano, é, nada, bora, bazar, conheceu novos horizontes, conheceu novos sol, as mais novos lugares, é assim que a vida anda, só toda ela ficar estagnada, aqui, Rua da Lama, essa rua aqui, que sai do Rangel, é a Rua da Lama, vai lá o fundo, na Rua do Mons Bradas mesmo, a mulher viva aqui, bora continuar, e a família, essa é a Rua da Mbaca, do Rangel, tá aberto, essa é a Rua da Mbaca do Rangel, Mbaca de baixo, aqui a Mbaca de baixo, ela vai lá até lá no fundo, lá do, da Plata do Tunga, então ali, ela é a Mbaca de cima. Ainda não veio, Maral? Posso terminar isso? Eu vou voltar lá. Isso aqui é irmão, irmão do Mbaca de baixo, eu fui viver na casa dele, o Mbaca de baixo não tá, o Mbaca de baixo não tá, que termina aqui, Rua da Brigada, ali onde tem esses prédios dos cubanos, que chamam prédios dos cubanos, são prédios brancos, esses prédios brancos, é nas béis, nas seis, aqui é nas béis, aqui é nas béis, as seis é de cima, aqui é pra quem vai pra cidade, aqui é nas béis, desse lado, pra quem vai pro Congresso do Triá, os que faz, meu Deus, essa miúda é boa, meu Deus, cheio, meu Deus, pronto, aqui, esse é o Hospital Américo Boa Vida, né, aqui, termina a Rua da Brigada, eu vou esperar essa miúda, família boa, a gente se vê no próximo vídeo, tamo junto, mas vou esperar essa negra, a miúda tem um, essa miúda é boa, tá, pifoca, tchau, 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 faz aí.